Onde Sobrega no seu coração, vai! Corre em minhas veias, sangue nordestino Orgulho que sinto, dessa terra, desse sol A vista linda, do alto mais linda A noite me fascina, escuto o som do mar Do Maracatu, por alfetão do Agreste Do homem cabra da peste Baixo que meguará, sem o que plantar Dói no coração, tanta humilhação Sofrimento e dor Dói no coração Sofrimento e dor Música 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 Música